Tem modelo, hein, Wellington? Graças a Deus! Assim, ó, você quer transformar o seu ambiente? Quer dar uma renovada? A gente até vê alguns quadros de alguns programas de transformação usam muito esse piso aqui, porque ele é um piso resistente e barato, não é? Exatamente! O que ele tem de especial? É que assim, hoje em dia eles compram muito piso laminado e no laminado você tem muito problema com a manutenção que o pessoal não está cuidando muito na hora da limpeza. O pessoal exagera um pouco na limpeza com a água. E esse material, como ele é feito em PVC, você não tem essa preocupação. Sem contar que eu posso andar de salto aqui e ele não faz barulho, né? Ele é mais acústico e ele é bem mais térmico, então existe a opção de você ter ele colado direto no chão como existe o clique agora, que é o último lançamento dele. Para vender, quanto faz? A partir de R$78,00 por metro quadrado dele colocado. E ainda parcela e não cobra taxa de entrega. Exatamente!